Fala galera, beleza? Estou aqui no Itacenter Parque, aqui no Shop das Bandeiras, tá galera? Último dia do parque aqui, tá no Shop, né? Então vou mostrar aqui as atrações, né? O jeito que tá aqui as atrações, porque não teve uma modificação, eu não consegui fazer esse vídeo pra vocês ainda, antes, né? Tá vendo a fazenda, mas vou mostrar como tá aqui, né? Até porque eles desmontaram o barco Vick, o telecombate, né? A autopista que tava aqui também, eles trocaram, colocaram outra autopista. Então é assim, vou tá fazendo outro vídeo pra vocês, mostrando como que tá aqui, tá o último vídeo pra vocês do Itacenter Parque no Shop das Bandeiras, tá? Mas primeiramente deixe seu like, tá? E vou mostrar como tá aqui o parque. Esse parque aqui tá indo pra tabuando a serra, tá o próximo bitinho dele, tá bom? E ficaram bastante tempo que campimos até, uns 3 meses, pouquinho aí, né? Deu pra aproveitar bastante. Então aqui eu tô fazendo esse vídeo do último vídeo pra vocês, tá? Mas não acaba por aí, tá? Vou tá fazendo mais vídeos pra vocês de outros parques aí que tá, né? Eu tô fazendo aí pra vocês aí, vou tá fazendo de outros parques aí, beleza? Mais um pouco aí, né? Com a frente. Mas esse parque eu vou tá encerrando, tá? É a última vez que eu venho aqui e tá despedindo aqui do Itacenter Parque, tá? No Shop das Bandeiras aqui, beleza? Foi um grande sucesso aqui, viu? Com várias atrações imperdíveis aí. Tá bom? Então vamos embora, mostrar um pouco do parque? Vem comigo. Ó, lembrando aqui, ó. Antes de começar, a entrada aqui, ó. Antigamente aqui era... Aqui era o autopista que tava aqui. Aí trocaram, tá? Aí fizeram uma entrada aqui. A entrada aqui eles eram do outro lado. Então vamos embora? Ó, o Kamikaze aqui. O Ranger. O Ranger. O Ranger. Bonito demais, o Ranger. Ainda gostei muito da pintura dele, né? Aqui os brinquedos infantil aqui. Aí, ó, o autopista ele veio pra cá, tá, galera? É um outro autopista também, tá? Não é o mesmo daquele lá que tava aquela vez que eu cheguei a filmar pra vocês quando o parque chegou. É, ele ficava lá na frente, ó. Agora ele foi pra cá. Aqui era o telecombate, tá, galera? Montado. Aí desmontaram também o telecombate. Aí tem um disco aqui, ó. Já tá em filmamento. Aí colocaram uma bilheteria aqui que também a gente não tinha, tá, galera? Identificaram bem aqui, tá? E tem aqui o trem fantasma, né? Eu já fui uma vez aí, é bem legalzinho também. O trem fantasma. Aí tem câmera elástica, né? Antigamente que eu tinha o barco Viking, só que tiraram o barco Viking, já desmontou já. O barco Viking, ele tava, né, localizado bem aqui, né? Onde tá esse tobogã aqui. Disco, ranja. O bôster, tá, galera? Aqui só tem dois no Brasil, como eu falei. Ó, o Evolution. Eu vou passar mais perto lá pra vocês, tá? Tá. 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 Aqui não tem muita diferença, tá, pessoal? Aqui, praticamente, é a mesma coisa. Tá. Então, como eu falei, mudou ali, né? Tiraram o barco Viking, né? Trocaram autopistas, desmontaram o telecombate. E aqui, galera, ó. Tá o Skype Dance. Não é conhecido como o Salta Monte, tá? Ele pode ir aí que já estão desmontando, já terminar de desmontar o trinquedo. Então, como vocês podem ver. É, teve um probleminha aqui, né, porque aqui a gente tá desmontada aqui no último dia. É que não compensava ele tá fazendo manutenção pra aproximar no último dia, né? Não compensava. Então, eles já preferiram já estar desmontando ele pra adiantar já, porque eles já vão passar pra andar certo, entendeu? Esse aqui é o Skype Dance. Não sei se você tinha curiosidade de ver como que ele era. Aí tá aí o Skype Dance desmontado. Dá uma lua aí, Marcelo. É isso aí. Vocês viram que tá desmontado aí já pra vocês, né? Vocês vão ver que ele vai... É um dos brinquedos aí que são poucos que tem nos parques de diversões. Não são muitos, tá? É bem raro de se ver. Tem outros modelos aí em outros parques, né? Estava no Mirabilante, também tem um modelo parecido com esse, né? Até o próprio, acho que o... Que parque, mais ou menos, pode falar pra vocês. Não sei se o Yuppie ou o Moreno, não sei. Alguma coisa assim. Deve ter também um modelo parecido com ele, né? Mas esse é o único modelo do Skype Dance, tá? Desse jeito. Vai ter outros modelos parecidos. É como eu falei. No Mirabilante tem um também. Isso tá lá no... Lá no Nordeste, beleza? E aí, aqui tá. O suporte das cadeiras do Skype, né? Que vai atrás, ó. Pra vocês verem. É bem interessante, velho. Tá? Os caras aqui pegando pesado, tá, pessoal? Aqui o negócio é... É foda, mano. Beleza? Esses caras aqui trabalham foda. Eu fico vendo esses caras trabalhando, montando, desmontando esses... Até porque desmontagem é mais rápido, né? Vou montar demora mais. Mas é assim, é um trabalho bem puxado e bem duro, tá? Eu já vi, já de perto como que é. E sei que não é fácil. Só afinal mais que qualquer um, tá? A gente acha que é pra esses caras que trabalham ralos inteiros aí, o que não é fácil. Por isso que é só diversão. É diversão não. Nada de... Aqui tem trabalho em parque, sabe como que é. Muito, assim... Rala bastante mesmo. Muito pesado. Tá bom? É, ó. Já terminou já praticamente o modelo aí do Skype Dance. Já fechou tudo, né? Tirei algumas fotos também, meio que desmontado já. Ah, mais aberto. Mas ele fica assim quando tá desmontado, beleza, galera? Vocês viram o vídeo dele também eu fazendo quando estava em funcionamento, né? E... Vocês viram como que é o brinquedo. Ele é bem tonto, mas infelizmente hoje, no último dia, eles não estão... Né? Não está montado, não tá funcionando. Porque... Como eu expliquei, como que era o último dia, o brinquedo já dava uns programinhas. Eu vou pensar em fazer manutenção pra poder funcionar o último dia. Então, eu preferi dar o adiantamento na desmontagem. A adiantou pra poder já catapulando a serra, beleza? Pode, ó. Então, por assim, ó. Aqui tá o Crazy Dance, tá? O brinquedo curte balado aí. Aqui está o Evoluxo, tá? De mais de perto pra vocês aqui, ó. Né? Então é isso aí, galera. Esse é o último vídeo que eu tô trazendo pra vocês, infelizmente, né? Mas a diversão aí, como se diz? Valeu a pena, tá, galera? Né? Valeu a pena o quanto durou aqui, né? Foi um sucesso e espero que eles voltam mais vezes, tá? Atrações mais novas, que é o Itacete Parque. É um parque muito grande, tá? Eles têm apenas três unidades, né? E tem muitas atrações aí. Mas pra eles tragam, se é diferente, tá? Pra ver que eles vim, né? Espero que eles tragam umas atrações diferentes. Mas é um parque muito grande. É um dos maiores parques itinerantes do Brasil, tá bom? Tá bom, galera? Esse cara puxa pesado. Só barra de ferro pesado, então os caras ralam mesmo, professor. Rala mesmo. Entendeu? Esse episódio é uma volta aqui pelo parque, né? Então, né? Até o próximo vídeo aí. Né? Tamo junto, família. É nóis, hein? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? Galera. Então, esse é o Ika Center Park aqui, beleza? E voltamos pra entrada aqui de novo, ó. Na hora de que a gente começou o vídeo. Beleza? Isso aí. Você viu que os caras lá estavam trabalhando, a gente tá aqui dentro, montando, né? Você viu lá? Os caras até cumprimentaram eu, né? Então, assim, os caras são bem legais. Os caras trabalham sorrindo, né? Ali que o seu trabalho pesado, os caras trabalham sorrindo. Isso que é o bom de ver, né? De parques. Beleza? Então, é isso aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Espero que você tenha gostado do último vídeo aí, tá? Agradeço muito por me acompanhar todos os vídeos aqui nesse parque, no Shopping das Bandeiras. Tá bom? E mais pra frente, quem sabe, não tenha mais brinquedos diferentes quando eles virem voltar de volta. Assim a gente espera, né? Todo mundo espera, na verdade. Então, é isso aí, galera. Beleza? Beleza? Fica um pouco do parque aí, galera. Deixei uma visão mais top aqui pra demonstrar quase todos os brinquedos aqui. Então, é isso aí, galera. Então, esse foi o último vídeo aqui dentro do Shopping das Bandeiras. Tá? Vou trazer mais de outro parque pra vocês aí, beleza? E espero que vocês gostem, beleza? Mas aqui a gente encerra a temporada, tá? Foi bom, a gente aproveitou bastante. Eu sei que muita galera aqui também andou bastante nos brinquedos aqui, aproveitou bastante também. Esse parque é top, top muito. Agora eu vou estar em movimento, ó. Deixa eu dar uma filmadinha pra vocês. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Valeu, falou